Rapaziada, é o seguinte, cara, vou passar pra você aqui agora uma smokezinha bem suja, uma one way suja, suja Aquela one wayzinha, filho, ó, selvagem, tá ligado? Pra você fazer aqui no bombe B O cara deu a calça, hein, rapaziada, tá passando L, tá ligado? Você pega aqui, rapaziada, e faz o seguinte, você vai vir aqui nesse bombe aqui Tá vendo esse fiozinho, esse trem aqui esquisito aqui? Então você alinha até ele desaparecer Na hora que ele desaparecer, rapaziada, você vai ver essa mancha aqui, olha Mire em qualquer lugar essa mancha, e ele lança com o botão direito Ela vai agarrar aqui, olha E olha como é que você vai ficar aqui, rapaziada Visão privilegiada dos caras que vêm a duela, tá ligado? Os caras do lado lá não te veem, olha Olha lá, não conseguem te ver aqui, tá ligado? E você consegue ver todo mundo naquele pique, olha Olha lá, você vê só o pezinho, óbvio que você não pode ficar aqui não Você fica aqui, rapaziada Pre-vi-li-gi-ada, filho, você vai matar os caras com dois pés na porta, fechou? Então deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos, família Tamo junto, e é nóis